gravando aqui é só momento de tensão aqui a alba caroline vai fazer a doação deste cabelão aqui olha o tamanho desse cabelo uma ação solidária com a pessoal da unlook vai ser destinado para a construção de pelo menos duas perucas desse tamanho aqui cinco anos de tratamento cinco anos aqui olha só charlene que é a moça que cuidar do cabelo o charlene aqui do salão cabelo como é o nome do salão aqui charlene cabelo aqui na entre a a divisa aqui da vila alicrim com a vila lobão e você que está conduzindo o coração já é o que que te fez fazer a doação na verdade assim geralmente eu dou já fez alguma vez não nunca fiz essa doação de cabelo já doei cestas básicas e agora me senti na vontade de ajudar pessoas com câncer mas é a primeira vez que faz doação de cabelo e quero uma isso sirva de incentivo para demais pessoas que chegou a pedir ou não geralmente as pessoas querem comprar geralmente as pessoas querem comprar meu cabelo assim eu decidi doar muito bem você você é socorrista do samu é verdade muito bem a acompanhar aí como é que a sua reação aí no momento do corte vamos lá então então